Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando no bloco notícias proféticas Muita coisa está acontecendo neste planeta, você nem imagina Tanto na área social, cultural, ciência, tecnológica, econômica, política É uma notícia atrás da outra, infelizmente nós não temos tempo de divulgar tudo o que acontece É muita coisa que está acontecendo Mas aos poucos vamos informando Quem convive comigo tem a oportunidade de saber o que está acontecendo no mundo Porque eu passo para quem está à minha volta Mas escute isso aqui, esta aberração que em pleno século XXI, ano 2015 Ainda está acontecendo, isso é terrível Tanzânia prende 225 curandeiros que mataram albinos para fazer bruxaria Veja que coisa terrível A polícia da Tanzânia prendeu 225 curandeiros Acusados de matar pessoas albinas Comunidade que é marginalizada e vítima frequente De mutilações em rituais de bruxaria na África Ocidental As prisões dos curandeiros ocorreram em várias regiões tanzanianas Onde é comum o assassinato de albinos Informou a porta-voz da polícia, Advera Bulimba Enviamos para julgamento 97 bruxos Acusados de posse de diferentes elementos Disse a agente Sem detalhar a natureza do material aprendido Os albinos são frequentemente esquartejados Em rituais de bruxaria Porque existe a crença Escute isso aqui Existe a crença de que possuem poderes mágicos E algumas partes de seus corpos Incluindo os ossos, cabelos Mas especialmente suas extremidades São poderosos ingredientes para porções Então veja que coisa maligna Que coisa horrível é essa ainda E a África tem muito disso Onde os bruxos lá matam albinos Dizendo que os seus corpos possuem elementos Que servem para porções mágicas Então isso é terrível Mas o governo de lá, da Tanzânia Já está alterando E prendeu 225 curandeiros agora em março Então essa é mais uma notícia Do Bloco Notícias Profeta Para você ter uma ideia Do que anda ocorrendo Neste planeta Ainda em pleno século XXI Bruxos matando pessoas Como na Inquisição Bruxos matando pessoas Para fazerem porções mágicas Então que Deus te abençoe poderosamente Fique ligado Nós estamos vivendo os últimos momentos Aqui na face desse planeta É só você ver os noticiários É só você ver o que está ocorrendo Em volta A Rússia agora fez Um exercício na Crimeia Se preparando para a guerra E tudo isso está acontecendo Aos nossos olhos Coloque no seu coração E na sua cabeça Nós somos a geração Que participará Do arrebatamento E está muito próximo Que Deus te abençoe Poderosamente